Quem acompanhou o trabalho de pavimentação na estrada Pedreiras, a Joselândia, falou desse sonho antigo dos moradores e para quem trafega por aqui todos os dias. Isso vai só crescer muito mais a nossa cidade, né? Nossa cidade vai crescer muito mais o comércio de Pedreiras. E a gente só tem que agradecer muito ao empenho do deputado Raimundo Louro, que eu não sei se você sabe, mas essa estrada, desde a época que Raimundo Louro foi, antes dele ser prefeito, quando ele foi candidato a primeira vez, ele já lutava por essa estrada. Quando ele foi prefeito, começou, deu início à estrada. E logo depois que ele saiu da prefeitura, parou, a estrada parou. E agora ele como deputado, graças a Deus, a governadora, a gente tem também que agradecer à governadora, graças a Deus, com muito esforço dele, com muita luta, com muita briga, e a gente conseguiu, ele conseguiu trazer essa estrada para Pedreiras, e a gente só tem muito a que agradecer e rezar muito. Agradecer ao povo de Pedreiras, que elegeu o Raimundo Louro, e o povo da região, agradecer a todos eles, e principalmente a Deus, por ter nos dado uma pessoa muito importante para a nossa cidade, que é o Raimundo Louro. Muito obrigada, Raimundo Louro, obrigado mesmo. Na verdade, a gente se sente muito feliz, né, como representante de um povo sofrido, e esse sonho realmente é muito antigo. Essa realização do sonho, devemos agradecer a muitas lideranças, a soma de forças de muitas lideranças da nossa região. Começou e iniciou aqui no governo Jackson Lago, está dando continuidade no governo Rosiana Sarney, e em especial devemos destacar a força, a coragem, o empenho do deputado Raimundo Louro. Então sabemos da importância de um deputado para a nossa cidade, Pedreiras, para a Tezdeia do Vale, e para a cidade do Médio Mearim. Então a gente fica muito feliz por essas pessoas aqui, estar sendo contemplado com esse asfalto. A gente vê com grande satisfação, né, esse asfalto hoje começando aqui no povoado São Raimundo, esperando que conclua até Joselândia, né, como é prometido, né, e a gente vê realmente o empenho do deputado Raimundo Louro, né, desde que assumiu, fazendo valer o seu papel, né, de deputado da cidade de Pedreiras, porque Pedreiras agora tem um deputado, e sabemos que ele está lutando pela nossa cidade, fazendo o verdadeiro papel do deputado, honrando os votos que teve na nossa cidade, né, Então esperamos que o deputado continue assim, lutando por projetos e melhorias para a nossa região, né, não só para Pedreiras, mas também para toda a região, né, onde ele foi bem votado, e esperamos que isso aqui não seja só o começo, que seja o começo e o fim. É, muito feliz por estar concretizando esta obra, e quero aproveitar aqui o momento para parabenizar o meu amigo Raimundo Louro, acompanhei a luta dele, as caminhadas dele, e todo o povo da região de Santo Antônio dos Lopes, de Marianópolis, de Joselândia, e de Pedreiras, Trisdela do Vale, e região, nós todos temos muito a agradecer, temos uma dívida com você, Raimundo Louro, por esse trabalho, por essa luta, desde o governo Jackson Lago, e agora no governo da Roseana. Então, parabéns a você, e quem ganha com isso é o povo da região. Já o prefeito de Santo Antônio dos Lopes aproveitou a ocasião para falar dos postos artesianos, que logo, logo, serão cavados em alguns povoados. É, graças a Deus, graças ao deputado Raimundo Louro, em colocar a emenda dele, emenda individual, para furar três postos artesianos na nossa região, que o povo sofre com água. É no povoado São Raimundo, no povoado Alto de Areia, e no povoado Marianópolis. Foi uma promessa que eu fiz de campanha, colocar água nesses povoados que sofrem, carregando água na cabeça, e às vezes pegando água do rio, porque não tem água potável nesses povoados. Então, estive no gabinete o deputado Raimundo Louro, que é um deputado do Maranhão, estive com ele, e uma maneira que ele teve de ajudar o povo de Pedreiras foi através de Santo Antônio dos Lopes, botando uma emenda no prefeito de Santo Antônio dos Lopes para beneficiar o povo de Santo Antônio dos Lopes e o povo de Pedreiras. Então, quero agradecer muito o deputado Raimundo Louro por ter dado essa confiança no povo de Santo Antônio e ajudando o povo de Pedreiras, que elegeram ele a deputado, e vai tirar muito voto, mais votos ainda na eleição que vem de deputado, porque ele está trabalhando para o povo do Maranhão, colocando um asfalto aqui para o povo da região e também botando água para o povo de Pedreiras e Santo Antônio dos Lopes, e vem mais obra de Raimundo Louro, o melhor deputado da região de Pedreiras que já teve e vai se reeleger a deputado de novo, se Deus quiser.